Vontagem Rima Louca! 4, 3, 2, 1... Valendo! Vai, galera! Vamos lá! Aê! Tem que gritar! Cada porrada, cada choque! Grita! Cada porrada grita! O público quer ver soltar faísca! Vamos! Quer ver quebrar peça! Vamos, Marcelinho! Vamos, Marcelinho! Não dá prégua! Vamos! Bate sem perdão! Vamos! Vamos, Marcelinho! Vamos! O sopor tem mais agilidade! Vamos, Marcelinho! Perseguição! Encurralado! Vamos, Marcelinho! Encurralar mais uma vez! Boa! Boa, Marcelinho! Morra a isca! Boa! 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 Vamos lá! Tem que gritar quando tu lá! De novo! Encurralado aqui no canto! Tem que rampar! Tem que girar! Vamos, Marcelinho! Vamos, Marcelinho! A intenção é rampar e poder quicar esse robô! Da cabalhoca! Solta a faísca! Girar! E foi prensado de novo! Ponta cabeça! Momento de parada um pouco! Tá sofrendo agora! A porrada! Uma atrás da outra! Ainda tem tempo de recuperação! 30 segundos! E aí, cadê a animação da galera? Pera! Oito! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Término de bombate! Agora do robô Minimalone!